Saudações! Está no ar o Perguntas Duras, aquele programa que é a última palavra sobre os eventos numerados do UFC. E hoje a gente vai abordar o UFC 301 no Rio de Janeiro, esse sábado, Pantódia disputando o cinturão, José Aldo se aposentando ou não, pelo menos retornando, e Michel Pereira, tem o Caio Borralho, o Vitor Petrino, as nossas esperanças futuras. Eu estou com ele aqui, Gilbert Banz, Durinho, direto de Chicago, que não fica de fora de um evento do UFC, estará no Rio de Janeiro, sua cidade natal, na sexta-feira, não é isso, Durinho? Boa tarde! Isso aí, boa tarde, pessoal, boa tarde, Renato. Vou estar chegando no Rio sexta-feira, estou aqui em Chicago, e vai ser corrido lá, tem bastante coisa para fazer, vou estar comentando LFA também, lá na sexta-feira de noite, vai ser corrido, mas primeiro que eu tinha trabalho, então eu fui, e pô, tem que ir a prestigiar o Pantódio também, que é amigão meu, ainda mais agora o Aldo que vai lutar, tipo, que não podia deixar de não ir para o Rio. Não tem que visitar um primo, dar dinheiro para parente, não tem, sempre que vai no Rio não tem um negócio desse? Sempre, né? Sempre tem isso, mas vamos ver, acho que vai dar certo. Durinho, eu quero começar te perguntando sobre os dois brasileiros que o UFC escolheu para tentar mostrar o mundo, né? Que são as nossas jovens revelações com o futuro, que estão no card principal, o Caio Borralho e o Vitor Petrino. O Caio Borralho, ele vai pegar o vizinho dele no ranking, né? Só um passinho na frente, o Paul Craig, escocês, vem para cá. Paul Craig, vamos lá, quem é o Paul Craig? Ele já venceu Magomedian Kalaev, Jamal Hill, né? Dois caras aí que são tops da categoria, hein, Maurício Shogun? Mas ele é mais aquela manha do gato, de puxa para a guarda, laça o braço, sobe no triângulo, tem ali um ground-upound, não é um cara com tantas armas assim. Como é que você vê essa luta para o Caio Borralho? Cara, eu estava discutindo lá, não pode esquecer, lá no Show Me The Money, eu e o Mouricano, eu apostei nessa luta aí. Aposta nossa, eu estou apostando em um low kick no merit, o Caio vai ganhar, e se eu e o Mouricano, né, a aposta foi junto, se o Mouricano perdeu, o Mouricano vai vir no podcast com a peruca do Paddy Pimblatt. Então, tipo, eu acho muito que o Caio vai ganhar, eu acho que é uma luta muito boa para o Caio. Eu fui para a Singapura no ano passado, no evento do Max Holloway contra um zumbi coreano, e o Paul Craig era um gaspire comigo, então a gente deu o seminário junto, foi maneiríssimo lá. Ele é um maluco muito de gente boa, e tem o jiu-jitsu bom, a gente rolou, o jiu-jitsu do cara é bom, meu irmão, mostrou as posições, mostrou o que ele gosta, a gente trocou bastante formação no chão ali, mas em pé, meu irmão, putz, eu vi o bicho passando a coisa em pé, eu olhei, nossa, tipo, não acho ele tão bom assim em pé, e acho que o Caio vai manter a luta em pé, vai conseguir bater nele em pé, vai defender a queda, se o Caio quiser quedar, acho que o Caio ainda queda. O único perigo é no chão ali, mas eu acho que os caras lá são nerd mesmo lá da equipe do Caio, acho que os caras estudam muito bem, acho que o Caio vai ganhar com tranquilidade, mas o Mery, que é o cara que faz o podcast lá do show, e o Damani com a gente, ele tem todas as estatísticas, ele é muito doido em estatística, ele já ganhou muita grana com o Paul Craig, ele vai botar uma grana no Paul Craig lá, e se ganhar, a galera vai conferir o Moicano com a peruquinha lá, mas eu acho que o Caio Borralho ganha fácil. Vitor Petrino, eu disse aqui no canal que se esse card é bom para alguém, é para o Vitor Petrino, 26 anos invicto, 15º do ranking, vai pegar o 10º, tem uma chance de catapultar, catapultar, e o Anthony Smith está perto do fim da carreira, foi brutalmente nocauteado na última luta, vem de três derrotas em cinco, está vindo para o Brasil, americano, mas o Anthony Smith também é bem resistente, apanha, apanha, continua, tem poder de nocaute, é faixa preta de jiu-jitsu, você acha que realmente o Petrino vai atropelar, ou não é bem assim? Eu acho que pode, e eu quero que atropele, não sei se vai, mas eu acho, tomara que eu, relembrando 300, ainda bem que a gente estava errado, A gente só se lascou, hein, Dorinho? Não, não, mas eu, eu, foi o melhor erro, assim, eu estava tão feliz que eu estava errado, quando o Porto Andeuro não caiu tão rapidinho, eu estava tão feliz, fiquei tão feliz que eu estava errado, e, e o Max Roller, eu acertei o Max Roller, acertei muitas lutas ali, mas, o Durinho mandou assim, tem a sua reação, né, do Poitão, tem esse vídeo, né, e você mandou ameaçar logo depois da luta, ainda bem que a gente estava errado. Nossa, que bom que a gente estava errado, que tipo, né, lógico que a gente quer que o cara ganhe, só que eu estava achando que estava esquisito ali, que estava muito confiante, mas realmente ele sabia algo que eu e o Renato não sabia, mas, cara, Petrino, voltando aqui para o Petrino, eu acho que o Nuno tem tudo para ser um monstro, ele é um monstro, eu já vi esse moleque, é, peso pesado, né, é, ele é peso pesado, eu vi ele no UFC, o UFC Rio que eu lutei, o UFC em São Paulo, quando eu vi o tamanho daquele cara, eu falei, cara, como é que você bate 93, o bicho é um monstro, então, se ele conseguir fazer esse corte de peso certinho, voltar bem, cabeça no lugar ali, eu acho que dá para ele atropelar o Anthony Smith, sim, Anthony Smith é um cara que, como ele sempre falou, eu resisto bastante, mas, eu acho que dá para o Petrino, ainda mais do jeito que ele foi a última luta ali, eu acho que dá para o Petrino arrebentar, ele é uma luta que é perigosa, não tanto, mas tem os perigos dele, do Petrino bater, 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 dá tudo, cansar, é um perigo, e às vezes o Anthony Smith cair na posição boa ali, de Jiu Jitsu, eu acho que é o maior perigo nessa luta, mas eu acho, confio que o Petrino, meu irmão, vai ter a pancada ainda ali, talvez até um TKO ali no final do segundo, ou no começo do terceiro round. Eu estaria mais preocupado se fosse luta principal de Fight Night cinco rounds, a primeira de cinco, assim, com o Anthony, a gente já viu o Anthony Smith apanhando muito nos dois primeiros rounds, e resistindo e sobrevivendo, mas sendo tiro curto, aumenta a chance, o Petrino, tem até uma foto que eu já compartilhei dele com o Malhadinho, o Malhadinho é 40% menor do que ele, e o Malhadinho também é da categoria de baixo, muito forte, 26 anos invicto, é uma, talvez a maior esperança que o Brasil tem aí para o médio e longo prazo nessa categoria, mas Durinho, agora falando do Michel Pereira, eu, para mim, a única explicação do Michel Pereira, de ter aceitado essa luta, ele ter tido o contrato renovado, ele estava na última luta do contrato, precisava renovar, e aí, sacrifício, né, vim para o Rio de Janeiro, ele que mora em Las Vegas, um mês de pouco de campo, ele lutou no UFC 298, bater peso de novo, essa é a única explicação, porque o Michel vem de sete vitórias consecutivas, tá, quatro anos, ele lutou no UFC 299, né, foi lutou mesmo que eu, se eu não me engano, ele lutou comigo, ele estava perdendo peso lá, lutou 299, é 299, é verdade, então ele lutou mais perto ainda, né, é um sacrifício ainda maior, é, beleza, ele, 84 quilos para ele, não é tão simples assim, apesar de ser a categoria de cima da que ele começou, agora, quatro anos e pouco de trabalho, para construir sete vitórias consecutivas, aceitou um desranqueado, que estava treinando, o Ilor Poteria, conhecido no Brasil como Igor Putaria, ele tinha a luta marcada com o Pirata Caolho, com o Charabullet na Arábia Saudita, ele estava treinando, e o Putaria vem da categoria de cima, ou seja, é o cara grande, metade das vitórias são todas nocautes, então assim, o Michel está pegando um desranqueado, depois de vindo de sete vitórias seguidas, está alto risco, baixa recompensa, botando a cabeça na guilhotina, e tem um perigo, Durinho, que eu ia te perguntar isso, como o Michel é muitíssimo favorito, e todo mundo espera que ele faça e aconteça pela trajetória recente dele, tem o perigo de entrar manso, subestimando o adversário, e ser surpreendido. Eu acho que ele passou dessa fase já de subestimar, ele está bem nessa categoria, eu acho que esse cara vai estar baixando, aí a gente não sabe como é que vai estar, como é que vai ser o corte de peso, se vai bater bem, se o queixo vai aguentar, mas eu acho que o Pereira ganha, eu acho que é uma luta boa para o Michel, não sei porque, quando eu lutei contra o meu Magni, eu estava no mesmo locker room que esse cara, no mesmo vestiário que o Igor, e eu não achei nada demais, mas nada demais mesmo, tipo, eu acho que o Michel, o Michel ganha e ganha bem nesse cara, eu acho que ele é um cara perigoso, é um cara chato, mas eu acho que o Michel é muito mais completo ali, dá para bater, dá para fazer a doideira dele ali, o Michel bate duro nessa categoria, eu entendi o que você falou, é uma luta mais perigosa, tipo, vai ganhar o cara, mas o Michel ficou implorando para lutar no Rio, o Michel queria lutar no Brasil, depois, lá no 1909, já falou, que ia ganhar rápido, e que queria lutar no Brasil, e ele é muito doido, ele falou, com quem for, precisam fazer o nome nessa categoria, que eu acho que eu até gosto disso, quando o cara está com a disposição de lutar, que você fala que ele vem de sete vitórias seguidas, mas está dividido, tem vitória que é no meio médio ainda, tem vitória agora no peso médio, eu acho que, eu entendi o que você falou, era para ter um cara mais de nome, mas, eu acho que o Michel ganha bem nesse cara. Bom, então até agora, para você, 100% Brasil, e na sequência, temos José Aldo Jr. e Jonathan Martínez, é uma das lutas que mais me preocupam, essa noite, porque, e aí me chama, vê se eu estou sendo um corvo, porque assim, o Aldo não luta MMA, desde agosto de 2022, que foi a última luta dele, de lá para cá, pelo que eu sei, ele só treinou boxe, o Aldo é um cara, sempre se mantém treinando, está sempre em forma, mas ele só treinou boxe, inclusive na Marinha, lá no Rio de Janeiro, tá, ele fez duas lutas de boxe, nesse meio tempo, mas, fez três, eu na minha contabilização, tinha duas, mas, vamos lá, fez algumas lutas de boxe, nesse meio tempo, e está voltando, essa luta, foi aceita, a menos de um campo completo, ele não está fazendo um campo completo, para o Jonathan Martínez, de MMA, e o Jonathan Martínez, também não está fazendo um campo completo, para o José Aldo, o lance é que o Aldo, tem 37 anos, o Jonathan Martínez, é quase 8 anos mais jovem, né, está em ascensão, vem, tem uma série enorme, de vitórias seguidas assim, é o adversário menos ranqueado, do Aldo, desde 2009, ou seja, se bobear, o Aldo, nem reconhece, o Jonathan Martínez na rua, se não tiver com crachá, essa é a verdade, então, o peso do Aldo, para o Jonathan Martínez, não é o peso, do Jonathan Martínez, para o Aldo, e tem um agravante, o Aldo, ele quer fazer parte, do evento de boxe, dia 20 de julho, na Netflix, Jake Paul e Mike Tyson, está aceitando essa luta, para se livrar do contrato com o UFC, essa última luta, depois dessa, ele não precisa pedir permissão, para o Dana White, para fazer nada, nem lutar MMA, nem boxe, para poder lutar, no card do Mike Tyson, e Jake Paul, são muitas coisas, que juntando a dificuldade, que é o Jonathan Martínez, é um cara muito duro, me fazem estar com o pé atrás, nessa luta, apesar de José Aldo, ser José Aldo, Durinho. Eu também estou preocupado, nessa luta, eu estou mais preocupado, com o Pantote, Pantote José Aldo, essa luta que mais me preocupa, eu acho que dá para o Aldo ganhar, mas aí, se o Aldo, de verdade, entrar, sem a pressão, entrar, porque ele quer sair do contrato, mas quer sair na mão só, quer aproveitar, essa última luta no Rio, se ele vier levinho, para sair na mão, que é difícil, não existe isso, mas se ele vier, com essa leveza, eu acho que ele vai lutar melhor, vai lutar tranquilo, o ruim que eu acho, que o Jonathan Martínez, é muito chato, ele é muito inteligente, é aquele moleque, que é rei do gás, que eles são lá do Colorado, então, meu irmão, bichão, desce aqui no gás, não tem medo de ir para frente, tem uma envergadura maior, tem uma envergadura maior, que é a do Aldo, está no tempo, é perigoso, tem um QI alto, chuta muito, chuta para caramba, e é um cara que tem um QI alto, sabe, tipo, talvez ele sinta a pressão, ou vai morrer ali no Rio, contra o José Aldo, meu irmão, é o que eu espero, e que se ele tremer um pouquinho na base, se ele estiver um pouquinho inseguro, e o Aldo respirar um pouquinho isso, o Aldo vai engolir ele, ainda mais com o boxe afiado, espera combinação curta, eu acho que, sei lá, e o Dedé também é muito inteligente, o que eu vejo ali é o Aldo contra golpeando muito chute, tipo, com três, quatro, cinco, seis golpes, sabe, mão pesada, velocidade de mão, que eu acho que é o que, o que ele vai ter agora, lógico que o Aldo tem um chute, mas eu acho que, eu acho que vai ser tipo a luta do Marlinho contra o Aldo, que eu acho que quando o Marlinho jogava um chute, o Aldo respondia com três, quatro, cinco golpes, sabe, era muita repetição, o Marlinho tentava botar uma mão para chutar, o Aldo jogava três, quatro por cima, sabe, eu acho que se o Dedé e o Aldo fizerem essa estratégia, é o jogo para ganhar, mas eu também me preocupo um pouco com essa luta aí. É, o Aldo, ele tem o boxe, né, ele está treinando o boxe, se ele estava em mente lutar na Netflix, é porque o boxe já está parte do campo dele, é aquele negócio, né, Durinho, é o José Aldo, ele tem uma vida toda de jiu-jitsu, então estava treinando o boxe, não é como se ele esqueceu andar de bicicleta, agora, dependendo do adversário e quanto for a bolsa na Netflix, vale até entrar mais ou menos para se livrar do contrato, né, por exemplo, se ele for comer o evento de Tyson e Jake Paul contra o Mayweather, você acha que pode acontecer isso? Ele estava negociando uma luta com o Floyd Mayweather, eu acho que não, porque o Mayweather não aceitaria ser coadjuvante, só por isso, mas poderia ser um grande nome, pode ser um ex-campeão mundial de boxe, um, sei lá, um Delahoy, hoje em dia, mas alguém desse patamar que eu digo. Entendi, mas eu acho que ele não vai, o Aldo, o Aldo tem, tem aquela parada de competidor, ele não vai sujar muito o cartel, ele não vai entrar para sair na mão para ganhar ali, eu entendo a sua pergunta ali, entendo o que você falou, mas eu acho que o Aldo quer ganhar, quando chegar a galera no Rio ali, meu irmão, que é a entrada dele ali para ser a última, acho que vai ser especial, eu acho que ele vai se emocionar, e acho que ele vai ser a última saída na mão aqui, a última bica que eu vou dar na carreira, tomara que ele venha com essa cabeça de aproveitar e, sabe, deixar tudo lá em cima, mas acho uma luta perigosa. Eu acho que no fringir dos ovos, eu apostaria no Aldo também, mas as últimas lutas que eu ouvi do Jonathan Martins, eu fiquei impressionado, principalmente que ele fez com o Adrian Yannis e o Cub Swanson, ele pegou dois veteranos e... A do Cub Swanson nem me impressionou muito, mas a do Yannis, que do jeito que ele meteu a pancada naquele moleque ali, botou o moleque para sentar e chute em mão, falei, Caraca, esse moleque é brabo. E antes disso, ele tinha vencido o Saí de Nourma Gomedov, que é um cara duríssimo também no peso galo, vamos ver, vamos ver. Durinho, luta principal, seu camarada aí, seu... seu... como é que é? Compadre, quase, Alexandre Pantoja, amigo da família, dos filhos e tal, vai pegar o Steve Erceg, que, porra, é o maior franco atirador, talvez, da história dos cinturões, com exceção do Joe Soto. Você lembra do Joe Soto? que foi um cara que lutou com o... Foi com o Renan, foi com o Tidei de Lachon, quando o Renan saiu da luta, não foi isso? Ele foi contratado para disputar o cinturão na primeira luta dele no UFC, bateu o peso e lutou o cinturão. Então, o Steve Erceg, ele tem duas lutas no UFC, tem três lutas no UFC, lutou bem, é o décimo do ranking e tal, mas ainda ninguém conhece ele, ninguém sabe quem é, está vindo lá da Austrália, sem compromisso nenhum, franco atirador, vai bater o peso, é um cara grande para a categoria, nocauteador, deve ser muito forte, é um risco para o Pantoja, mas, é o campeão contra um cara que está entrando de gaiato. É luta arriscada, né, Durinho? Mas, quais são seus dois centavos aí? Muito, eu odiei essa luta, quando fechou, eu falei, é porque, você fica na obrigação de bater no cara, aí Pantoja ganha, ah, mas bateu no cara que ninguém conhece, aí se perder, porra, perder para esse cara aí, cara, você tem três lutas no UFC, tipo, é a pior luta para você ter, assim, que, lógico, se é campeão, tem que disputar o cinturão e tal, por isso que, às vezes, é complicado, tipo, às vezes, o cara quer entrar tanto, eu, com a minha experiência no UFC, dez anos agora, que estou fazendo de UFC, dá para entender isso, que às vezes, é que é tanto, o Pantoja queria tanto lutar no Rio, tanto lutar no Rio, tanto lutar no Rio, tanto lutar no Rio, que acaba que os testes desse nada a ver, sabe, porque ele forçou a lutar no Rio, falou, não, quero aquele card, quero aquela data, e aí, não tinha ninguém, se ele não forçasse, talvez ele não estaria, talvez ele não estaria, talvez ele faria outra pessoa, não sei, mas... podiam botar ele contra o Mohamed Mokaev, na Inglaterra, por exemplo, mas aí também não ia ter pay-per-view no Brasil, né? Eu iria, eles dariam jeito, mas quando o Pantoja, no começo do ano, já pediu esse card, meio que a galera, já meio que deixou para ele, mas, então, eu acho que é uma luta chata pra caramba, eu acho que esse moleque tem um boxe bom, esse moleque tem a movimentação boa, tem um time bom, eu acho que vai ser uma luta difícil pra caramba, eu acho que o Pantoja ganha sim, mas eu acho que vai ser aquela luta que mesmo age a coração ali, famoso bordão do Galvão Bueno ali, que vai ser age a coração mesmo, que eu acho que o Pantoja tem um queixo muito bom, é o que vai ajudar ele, mas esse moleque bate bem no corpo, é um moleque chato, movimenta bem, tem um jiu-jitsu bom, eu acho que, depois de primeiro, dois, três, quatro rounds de guerra, de talvez até aperto, o Pantoja vai conseguir uma pegada de costas ali, que vai fechar a fatura, mas vejo o meu outro muito chato. O caminho é evitar porrada franca, botar pra baixo, cozinhar o cara, fazer MMA, botar o Ercega em posição ruim, fala com o Pantoja lá, pra ele não fazer porrada franca, tem isso também. É que nem o Vicente, que é pra trás, bota pra baixo, bota pra baixo, pra quê? Não dá nem pra falar, eu acho que vai ser difícil pra caramba, primeiro ou segundo, talvez até o terceiro, mas depois, o caminho do Pantoja vai ser uma finalização ali, uma pegada de costas ali, e finalizar, mas, eu não gostei nem um pouco dessa luta. Então, que Pantoja escute os treinadores, escute, vai na estratégia, deixa o lado competidor, e, né, pro lado, porque corre risco, né, se trocar em pé com o Ercega, principalmente nos primeiros dez minutos, corre risco, é aquela luta, né, alto risco, baixa recompensa, se vencer, vão dizer que vencer o cara que chegou agora, se ganhar, a não ser que o Pantoja faça algo miraculoso, não entra um grande crédito pra ele, e ele corre o risco de, imagina, perder o Santorão no Rio de Janeiro, na cidade dele, seria uma tragédia, seria uma tragédia, e tomara que não aconteça, e mais uma vez, tomara que a gente esteja errado, tomara que o Pantoja ganhe fácil, tomara que o José Alto ganhe fácil, tomara que o Michel Pereira ganhe fácil, mas, é um card que tá, tá difícil, assim, não é fácil não. Durinho, muito obrigado pela companhia, esse foi o Perguntas Duras do UFC 301, e faça, por favor, seu jabá, o seu canal no YouTube, o podcast com o Renato Moicano, que a gente sempre deixa aqui na tela, o link pro podcast, pro canal do Durinho também, onde o pessoal pode acompanhar mais. Fala galera, o principal é o canal aí, se a galera puder seguir meu canal lá, só eu dar um cliquezinho ali, e o Show Me The Money podcast lá, que tá irado, tá engraçado demais, já tô trabalhando pra entrar a legenda ali, vai dar certo, então, se a galera puder seguir lá, valeu, obrigado.